Alguns animais podem ser bem perigosos, seja porque são caçadores habilidosos ou porque eles são grandes e podem machucar alguém com o próprio peso. Porém, nunca pensamos em como certos animais podem representar um perigo para eles mesmos. Você já se perguntou o que acontece com uma ovelha que tem lã demais até para andar? E se alguns animais selvagens tivessem dentes que crescem sem parar, correndo o risco de morrerem machucados pelo próprio corpo? É esse tipo de animal estranho que vamos ver no vídeo de hoje. 8 animais que podem morrer por causa do seu próprio corpo Se você quer ficar por dentro desses assuntos, então não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sino de notificações. Bicho preguiça No caso da preguiça, não é exatamente uma parte do corpo que faz esse animal correr o risco de vida, e sim sua lentidão. Esse mamífero, típico da América Central e da América do Sul, gosta de viver sozinho e passa a maior parte do dia parado nas árvores, tomando banho de sol para aumentar sua temperatura corporal. A preguiça é tão lenta que vira um alvo fácil para os predadores, que muitas vezes preferem caçar esse mamífero do que outros animais ao redor. O bicho preguiça em geral desce da árvore só uma vez por semana para fazer suas necessidades fisiológicas, e dorme 20 horas por dia. E aí, qual animal perderia a chance de caçar um bicho tão lento? Tartaruga e Jabuti A gente sabe que o jabuti é um animal frágil e lento, mas o seu casco é capaz de mantê-lo seguro, e isso, com certeza, protege sua vida em vários momentos. Entretanto, o casco do jabuti também pode ser o causador de uma morte lenta para esse animal, se ele estiver virado de barriga para cima por acidente. Os jabutis em geral são capazes de se desvirar sozinhos, e em uma situação dessas, eles podem morrer em até 20 dias se não forem resgatados. É raro ver jabutis que morreram por causa disso, pois eles normalmente encontram um lugar onde apoiam as patas para dar o impulso necessário para se desvirar. Mas isso é quase impossível se for uma tartaruga e ela estiver presa na praia, por exemplo. Então sempre tente ajudar animais em apuros que você encontrar por aí. Ovelha selvagem Acredite se quiser, mas uma ovelha pode morrer por causa de sua própria lã. As ovelhas domesticadas são tosadas regularmente e não sofrem com isso, mas tudo é mais perigoso se ela estiver sozinha na natureza. A lã das ovelhas podem crescer de forma desenfreada, formando uma camada grossa e pesada, capaz até de impedir o animal de se movimentar livremente, correndo risco de cair no chão e rolar sem chance de se levantar. Além de ser um fardo pesado e desconfortável, uma ovelha muito peluda também pode sofrer muito com o calor. A evolução das ovelhas faz com que a lã delas cresça sem parar hoje em dia. Se antigamente elas trocavam de lã regularmente, essa troca já não acontece mais de forma natural e isso pode ser bem inconveniente para elas, inclusive podendo causar a sua morte. Felizmente hoje em dia é muito raro encontrar ovelhas selvagens na natureza. Rena É isso mesmo, as simpáticas renas que levam o trenor do Papai Noel podem se machucar seriamente por causa de seus chifres. Parente dos alces e dos veados, as renas são muito famosas por viverem em locais frios da Europa e da América do Norte, e é claro, sua maior característica são chifres impressionantes, fortes e longos. Mas você já parou para pensar que isso pode servir como uma arma fatal capaz de matar as renas? Além dos acidentes óbvios em que as duas renas se machucam numa briga, também existem situações inusitadas em que renas até ficam presas por causa dos chifres, o que pode levar a uma morte lenta em casos mais graves. Além disso, pense como deve ser difícil se abaixar para beber água em um lago quando se tem chifres tão grandes e pesados em cima da cabeça. Não é surpreendente que as renas sempre se envolvam em algum tipo de acidente. Porco Babirusa Uma olhada rápida nesse porco selvagem já nos dá uma boa dica do porquê ele pode acabar se matando por acidente a qualquer momento. O Babirusa é da família dos suínos e não é tão grande quanto parece, pesando apenas 100 quilos. Eles até são bonitinhos quando os dentes não estão tão grandes, mas eles crescem de forma estranha bem para cima do nariz do porco, ficando sempre apontado para sua cabeça e seus olhos, o que com certeza já deve ter causado alguns acidentes, tanto que esses porcos são conhecidos como porco selvagem com problemas dentários. A pior parte é que os dentes do Babirusa crescem para sempre assim como nossas unhas e por isso precisam ser desgastados com frequência ou podem entrar na pele e em casos mais graves os dentes se curvam e crescem em volta do crânio. Ninguém tem certeza do motivo para esses porcos terem presos assim, já que essas presas são fracas demais para servir como proteção ou arma de ataque, então pode ser que o Babirusa seja assim apenas para exibições de acasalamento. Asno Mesmo quando ainda são pequenos filhotes de 2 meses de idade, os asnos precisam de um cuidado especial com seus cascos a cada poucos meses, ou eles podem até perder a habilidade de andar e vão sentir um grande desconforto ao ficar de pé, atrapalhando muito sua qualidade de vida e podendo até fazer com que eles morram em casos mais graves. O cuidado com os cascos é chamado de casqueamento e é um processo fundamental para a saúde desses animais, que não conseguem cuidar das patas naturalmente, pois o casco acaba crescendo como uma unha, que precisa ser constantemente aparada. Quem imaginaria que cuidar de animais com casco daria tanto trabalho? Tubarão Até mesmo um dos predadores mais perigosos da natureza pode ser traído por seu corpo e morrer pela simples forma como seus corpos funcionam. A maioria dos tubarões precisam ficar sempre nadando para frente se ele quiser viver, pois eles não têm bexigas natatórias, como acontece com quase todos os outros peixes, que servem para manter flutuabilidade desses animais na água. Sendo assim, um tubarão parado simplesmente começaria a afundar, mas esse não é o único motivo para o maior predador dos mares precisar nadar até quando está dormindo. Para respirar, o tubarão precisa forçar a água a passar por suas brancas. Não deve ser nada fácil e certamente não é uma vida prática. Carneiro selvagem Esse carneiro selvagem é uma das maiores espécies da América do Norte, e os machos chamam atenção em qualquer lugar exibindo seus chifres grandes e curvados, que sozinhos podem pesar até 14 quilos, mais que todos os seus ossos juntos. Esse animal é adaptado para viver em terrenos íngremes, como áreas montanhosas, e costumam viver em grandes rebanhos não hierarquizados, o que impede sua domesticação. O carneiro selvagem pode se machucar seriamente, enquanto usa seus chifres para lutar, e além disso, os chifres crescem demais, ou se se curvarem na direção errada, podem até perfurar o rosto do carneiro, causando muita dor e até mesmo a morte. Você imaginava que esse animal passa por essa situação? Conte nos comentários qual animal você achou mais azarado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!